Começando aqui, mais um Gil Life Luta na Rada, hoje com vocês a presença ilustre dele que é em Kenan Cornelius vs Boucher Show, o nosso Boucher Show é um tratorão que vai tentar levar hoje pra casa o selo Brukutu Chuck Norris, dos homens mais fodas dos jiu-jitsu, e a luta já começa ali com o Boucher Show mostrando como não puxar pra guarda né, e o Kenan já aproveita a brecha ali, já tenta pôr a cabeça na barriga ali pra tentar passar, mas o Boucher Show não é bobo não, já começa a dar um de miau ali, vira embola pras costas ali tenta pegar as costas do Cornelius, o Cornelius vai se mexendo, abriu a porteira, meu Deus do céu tá aparecendo mais aquelas, todo lá de barretos lá, e o Pary, ó, o Kenan também não ficou parado não o Kenan já começa a girar e o Boucher Show já tentando buscar o braço, socorro Deus é o pensamento do Cornelius o Cornelius já gira ali, chuchuflai, quer uma plata, não quer uma plata não, o Boucher Show, que que é esse, ó e o Cornelius começa a defender, começa a defender, eita, lasqueiro, virou o jogo, virou o jogo e foi pras costas foi pras costas, o árbitro tá pensando que diabo tá acontecendo ali, mas o Boucher Show é esperto que ele tá fazendo aquilo ali direto pro Kenan cair, né, aí caiu, calmou, e o árbitro dá um giro 360 ali pra acompanhar a luta mais de perto, e o Cornelius tá ali de cabeça pra baixo de boa tá ali todo amassado, mas ele não, porque é menino de borracha, menino de borracha pode ficar embarcado ele o dia inteiro e o Boucher Show tá ali pensando o que que vai fazer, tá ali pensando, ah mano, deixa eu tirar esse pé de 45 daqui vai, não tô fazendo nada não, amizade, a gente pagou lanchão lá fora depois ele vai passando um fantasma ali atrás, mas nem fantasma não, é o shake da grana se você quiser uma grana, vai lá pros shakes ali pra fora, o árbitro ali pensando, provavelmente vai sair fora da tatame aqui o árbitro já tá pensando, eita, parou e continuando a luta ali, ó, o Cornelius fazendo aquela guardinha chata, infernal de lapela ali quem já lutou com quem faz essa guarda sabe o que eu tô falando mas o Boucher Show já vai, oita, subiu com a Boucher Show ali, o árbitro 300, o Spartan já tá reparando na luta ali o Cornelius tá aí tentando ver essa guarda de todo jeito Boucher Show esperto, só comandando a luta tá esperando, tá sabendo que o tempo tá acabando, então vai levar na manhã do gato isso aí, tem que ter asma isso aí, mano, tem que ter asma sabe o que é asma? tem que ter asmanha então, ó, tô tendo pegadinha ali, só amarrando amarrando, o Kenan aqui tem que lutar ó, velho, vai, vai, o Kenan já começa a querer raspar pegadinha na perna ali, delay delay, a carça do guardeiro tá lá no joelho, né, pode ver que todo guardeiro corrupto luta assim então, ó, Boucher Show tentando emborcar ali o Kenan tá de boa, tá de boa, o juiz tá vendo ali se não quebrou nenhum pescoço ali e o Boucher Show tentando, só dando aquela amarradinha básica, que eu acho que no começo o gás foi tudo embora, ó, e o Kenan tá esticado e tá lá, aqui o Kenan ali todo emborcado ali, o Boucher Show tentando fazer a passagem no Miguel aí eu até percebi que tá no Miguel ali, né, só controlando a luta e tenta levantar, já cai pra baixo e acaba a luta acabou a luta e o Boucher Show leva mais essa pra casa aí a galera vai loucura, loucura, loucura e o árbitro está pronto para dar pra Boucher Show o selo Brukutu Chuck Norris dos homens mais fodas do Jiu Jitsu e é isso aí galera, HG ficando por aqui se inscreva no canal Jiu Life até a próxima fui Fui